Olavo, Tony Ramos, e Valentina Lília Cabral, de O Sétimo Guardião, da Globo, Reprodução, Globo, em U. Sétimo Guardião, na Globo, Olavo, Tony Ramos, recuera estrategicamente da ideia de tomar o casarão. Ao encontrar resistência de Valentina, Lília Cabral, ele optará por não forçar a barra e deixar a empresária achar que está ganhando a guerra. Eu estou aqui para defender o património do meu filho, Gabriel foi baleado, está em coma no hospital entre a vida e a morte, e sabe o que acho, foi você quem mandou atirar nele, afirmará a vilã. Não vou gastar meu tempo me defendendo dessa acusação infundada, nem ligo a mínima para a saúde do teu filhinho mimado. Nada vai me segurar, Valentina, vou ocupar a droga desse casarão. E quando fizer isso o povo vai ficar do meu lado. Você acha mesmo, só porque deu aquele show engana trouxa de Salvador da Pátria lá na praça. E providenciou a água para a cidade, eu ocupei o casarão primeiro e estou legalmente protegida. Esse imóvel é do Gabriel, e na ausência do meu filho posso tomar posse do que é dele e vou lutar, Neido. Descobre como foi a trágica morte de sua filha, para ficar com a casa de uma vez por todas. É isso, vai lutar, com que armas, me diz, não tem um centavo, está falida. E mal paga, de onde vai tirar a grana para pagar os advogados? Isso é problema meu. Estou rezando o dia e noite para o meu filho se recuperar, mas a situação dele é muito complicada, peço a Deus que não, mas se alguma coisa acontecer com o Gabriel, ainda nesta cena de O Sétimo Guardião, você herda tudo o que era dele. Isso mesmo. O que inclui o acesso ao lençol de água gigante que está lá em baixo e você tanto quer. Ou acha que não sei porque está aqui, agora entendi tudo. Você não está nem um pouco preocupada com a saúde do Gabriel. Quer mesmo é que ele morra para se adonar de tudo. Pelo contrário, quero meu filho firme e forte de novo, para lutar junto comigo pelo que é nosso, incluindo aquela água. Que ilusão, Valentina, você ainda acha que é páreo para mim, reconhece que perdeu, arruma sua trouxa e vai embora, assim eu. Não preciso atiçar meus cachorros, Firmina revela que filha de Neide está morta, eu não vou sair daqui nem depois de morta. Morta. Que palavra mágica, não é mesmo, basta a gente dizer, mata, e fica tudo resolvido. Isso é uma ameaça, vai mandar atirar em mim, como fez com o meu filho? Já falei, não tive nada a ver com o tiro que deram no Gabriel, e também não pretendo gastar munição contigo. Então, volte para minha casa, da qual, que ilusão, você acha que agora é o dono, e pense. Nisso, se o pior acontecer com o Gabriel, a gente sempre pode renegociar aquele nosso acordo. Tudo bem, eu te deixo em paz, por enquanto, concluirá Olavo, surpreendendo. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela O Sétimo Guardião. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Ben. Firmina revela que filha de Neide está morta. Firmina revela que filha de Neide está morta.